Olá, tudo bom? Eu sou a Vanessa Queiroz, aqui do Vanqueiroz Ateliê. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aliás, se você não é inscrito, se inscreva. É um canal totalmente gratuito. E também, se você gostar dessa aula, gostar dos ensinamentos, deixe seu curtir, assim ajuda eu e tanto vocês também com novos vídeos inéditos aqui para vocês. Aliás, quando você se inscrever, ative o sininho para que todas as notificações de vídeos novos cheguem primeiramente para você, tá bom? Será um imenso prazer ter vocês aqui comigo também no meu canal. Vamos para lá? Para a aula? Então, eu fiz esse barradinho aqui. Ele é recortado. Nessa parte aqui de baixo, ele é recortado, onde eu estou com a mão. E eu coloquei uma versão de um lacinho. E para fazer um charme, eu usei um tricoline aqui para fazer... Para deixar um destaque bem legal nesse barrado aqui, certo? Agora, também tenho a opção sem o lacinho. Vai de vocês, tá bom? Se quiser colocar lacinho ou não, que é essa aula que eu gravei hoje aqui para vocês, tá? Então, ó, tem segredinhos para vocês montarem esse barradinho aqui. Super bacana essa aula. E, aliás, link do Telegram que vai estar disponível ao modelo desse molde, tá? Para quem não saber fazer ou tem dificuldade de fazer na sua própria criatividade, vai estar lá barrado 1, que é dessa aula de hoje, tá? Esse barradinho também, eu coloquei termolina para não destacar aqui a linha no barradinho. Já no outro, eu não usei termolina. Aí fica a critério de vocês também, tá bom? Então, link do Telegram e o link do lacinho e o link dos pontos decorativos, está tudo na descrição desse card aqui, tá? É só vocês clicar na descrição do texto e está todos os links das outras aulas aqui para você, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixem seu curtir de novo, assim ajuda muito. E vem novos vídeos novos por aí, tá bom? Então, vamos lá? Chegando de blá, blá, blá e vamos para a aula. Olá, vamos lá para a aula? Então, ó, eu vou mostrar os materiais que eu vou utilizar aqui, tá? Eu vou usar um pano de prato ou um pano de copa da preferência de vocês, tá bom? Esse aqui eu estou usando o Estilotex, porque eu gosto de pintar nele. Eu vou usar também, precisar de um pano de 30 centímetros de altura, por o tamanho de largura, o tamanho do pano de prato, tá bom? Esse aqui eu fiz, gente, desculpa pela Luna, tá? Mas tem um cachorro que está latindo, e a Luna inventou de latim. Esse aqui eu estou usando dois pedaços de 15 centímetros, porque eu quero a frente, na verdade, minha cliente, que é a frente com desenho estampado e atrás ela quer liso. Então, eu estou usando o Tricoline digital na frente e o Percal branco liso atrás, tá? Eu vou unir esses dois tecidos para fazer o barradinho aqui, tá bom? Eu vou precisar também de termolina leitosa, da Acrilex, cola pano, da Acrilex também. Esse aqui é bem bacana, porque já vem o dosadorzinho, tá bom? Mas tem um potinho também, igual tinta. E um prato, pires, tá bom? Esse aqui eu estou usando o pires, porque eu não tenho prato. Então, eu peguei lá o pires e trouxe aqui pra vocês, tá bom? O molde vai estar disponível lá no meu canal do Telegram. É só vocês terem paciência, lerem a descrição, que está o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá? Começar a fazer o barradinho. Vou precisar também de linha de costura, alfinete, ferro de passar, máquina de costura, tá bom? Pra finalizar o pano de prato. Aqui eu já fiz, já transferi o desenho pra cá, tá? O molde. É esse molde aqui, ó. Ele vai estar lá disponível no meu canal do Telegram, tá bom? Aí eu coloquei o pires aqui, ó. Eu peguei duas folhas de caderno, dobrei ao meio, certo? Peguei aqui, ó. Não vai ficar tão bom, porque eu passei o durexinho aqui no meio. Mas faz de conta que tá no meio certinho. Aí eu peguei o pires e coloquei aqui. Vocês fazem na caixa de cereais, aqueles cereais que as crianças comem, sabe? Porque ela é mais durinha. Então, como eu só tinha uma caixa, então eu fiz no papel de folha de caderno. Mas fazem nesse papelão aqui, que é mais durinho, fica melhor pra vocês. Principalmente pras pessoas de idade. Aí eu coloquei aqui o pires em cima da folha e fiz um desenho. Depois eu fui, coloquei do outro lado e fiz o outro desenho. E recortei. Depois, pra passar pra cá, eu usei a caneta mágica. Onde vai bater os pontos decorativos, certo? E aí, depois, quando você termina de fazer os pontos decorativos, você passa o ferro que ela sai, some, tá bom? Por isso que ela é uma caneta mágica. Essa daqui é da Círculo, gosto bastante dela. Mas vocês podem comprar outras marcas e outros modelinhos, outras cores também, tá bom? E aí, eu transferi aqui o risco. Dobrei no meio pra ficar certinho. E essa parte de cima aqui, ó, como eu não tenho prato grande, eu fiz assim, ó. Desenhando assim, ó. Pra não ficar esse mesmo desenho aqui. Então, eu vou fazer uma bola aqui, ó. E vou passar a costura aqui, pra ficar um desenho mais diferente. Vocês podem fazer mais pra cima, mais pra baixo. Não fazer a parte de cima. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Eu fiz assim, que eu gostei assim. Mas vocês podem fazer o jeito que vocês quiserem, tá bom? Criar criatividade de vocês. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer o ponto decorativo aqui. Então, é como a descrição... Na descrição, eu vou colocar o link embaixo pra vocês verem como eu faço o ponto decorativo, tá? Só você explicar nos links do card aqui de baixo, tá? E aí, eu não vou filmar lá, porque minha máquina tá ruim. Eu mandei arrumar, mas mesmo assim, a pecinha não chegou. E como eu preciso muito fazer costura... E aí, eles entregaram assim, até a peça chegar, entendeu? É a peça do automático dela, tá ruim. Então, como já tem vídeo, e pra não ficar muito longo, muito chato... Eu vou colocar nos cards aqui de baixo o link pra vocês verem como que eu faço o ponto decorativo. E já volto com ele quase terminado o ponto decorativo. Terminado aqui de decorar o ponto, tá? Eu passei o ferro em cima daquelas linhas, daquele desenho, e já sumiu tudinho. Agora, eu vou passar a termolina leitosa só nessa parte de baixo aqui, tá? Então, como minha máquina ainda tá ruim... Ela foi consertada uma parte, mas outra não... O automático dela... O eletrônico dela, perdão... E ainda tá ruim, então, tá pra chegar uma peça. E é essa peça que vai determinar mais esses pontos, tá? Então, vamos assim, pra me ensinar pra vocês, tá? Então, eu vou passar a termolina aqui antes de recortar, tá? Porque se não passa a termolina antes de recortar... Acontece isso. E aí, depois, fica feio, tá vendo? Olha, esse aqui não tem termolina. Eu fiz sem termolina. Então, fica feio, ó. Então, pra ficar bem bacana, tem que passar antes a termolina. E como que eu passo essa termolina? Eu faço assim, ó. Eu vou pegar o pano aqui, ó. Não tá recortado ainda. Vou pegar a termolina leitosa... E vou passar nessa parte de baixo aqui, ó. Dos pontos. Certo? Na parte de cima, eu não vou usar. Só na parte de baixo dos meus pontos, ó. Eu uso uma quantidade. Não precisa ser muito, tá? Eu passo com o pincel usado pra própria termolina. Agora, eu venho terminando aqui, ó. Aqui também. E aqui. Eu vou esperar secar, enquanto eu vou fazendo a parte do barradinho. Do tecidinho tricoline. Certo? Eu vou deixar secando essa parte aqui. Correto? Quem quiser passar por baixo, pode passar. Fica a critério de vocês. Mas eu acho que não é necessário, porque eu passei bastante termolina. E ela deu uma vazada pra baixo, tá? Vou deixar secar essa parte. E agora, eu venho nessa parte aqui, ó. Então, ó. Eu vou pegar essa parte da minha frente aqui, ó. E essa daqui, eu vou colocar... Ela viradinha pro meu lado. Pra cima. E vou colocar essa parte também aqui, ó. E vou fazer uma costura aqui e aqui. Tipo um sanduíche, tá? Um rocambole. Vou costurar daqui pra cá e daqui pra cá. Se vocês usar só um tecido só, não colocar esse fundo atrás. Vocês só dobrar o pano e costurar também, tá bom? Mas no caso aqui, eu vou usar, porque a minha cliente me pediu. E aí, vou fazer assim, tá? Então, ó. Aqui eu vou passar uma costura. E aqui, eu venho passando outra costura também. Bom, aí assim, ó. Fica pronto o meu barradinho. Como se fosse os dois panos. Aqui fica a parte de trás. E aqui fica a parte da frente. Fica mais bonito pra quem gosta de coisa mais delicada, tá? Agora, quem gosta de fazer tudo de um jeito só. Aí, fica tudo de um jeito só. Tá bom? Então, ó. Aqui, já tá pronta a parte do meu barradinho. Agora, a gente vai recortar. Opa, perdão. A gente vai recortar essa parte aqui. A não tá seca, tá? Mas eu já vou recortar assim, porque eu não tenho muito tempo pra ficar esperando. Eu tenho que fazer outras coisas. Então, eu começo a recortar aqui, ó. Não pode pegar a costura. Certo? Então, eu deixo um espacinho. Um espacinho aqui, ó. E vou recortando. Certo? Vou recortar até o final e já volto pra vocês mostrar. Depois de recortado. Ó, ele ainda desfia. Tá vendo? Desfia. Mas é só vocês recortar com muito carinho que não acontece esse negócio de desfiar. Tá bom? Prontinho. Já recortei. Eu passei outra de novo de termina leitosa, porque alguns cantinhos ficou desfiando. Mas eu vou estudar outra opção pra não desfiar os pontinhos ali de baixo, tá? Agora, eu vou encaixar o meu barrado, tricoline, com o meu... Com o meu... Com o meu pano de prato aqui, ó. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. E vou vir passando uma costurinha com... Perdão, que não tá aparecendo. Peraí, gente. Desculpa. Então, ó. Eu coloquei aqui. Aqui tá o meu pano de copa. Aqui ainda tá molhado, porque eu não tenho tempo mesmo. Quando eu terminar aqui, eu tenho que terminar uma encomenda. E aqui eu vou centralizar o meu pano, certo? Pra que ele fique encaixadinho aqui nas pontas, pra poder passar o ponto decorativo. Agora, eu venho com o ponto decorativo aqui, pra unir esse tecidinho aqui com esse, tá? Então, eu faço um ponto decorativo aqui em cima. Mais ou menos um ou dois centímetros, tá? Eu no outro, eu fiz com um dedo, tá? Mas se vocês quiserem fazer maiorzinho aqui, fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou passar lá na costura. E já venho pra parte final do nosso barrado, que é recortado junto com o tricoline. Prontinho, o barradinho já tá pronto. Só falta colocar a parte do viés, ou fazer a bainha. Eu vou fazer, colocar o viésinho. Aqui já tá costurado, eu fiz uma outra costura aqui em cima, pra ficar bonitinho, tá? E aqui atrás, pra fixar essa parte, ó, aqui fica esse buraco aqui, e aqui fica esses dois buracos aqui, entendeu? Que aqui veio, deu uma subidinha pra cá, pra cima. Então, pra ficar bom essa parte não ficar esse buraco, a gente usa cola pano. E aí, eu passo aqui, ó, a cola. Aqui eu passo. Passo nesses buracos aqui, ó. Passo direto no pano. Se lavar, não sai, tá bom? Isso, pode jogar, pode colocar na máquina de lavar, tá? Não vai sair, porque ela é uma cola específica pra pano de... pra pano, tá? E é isso, gente. Opa, perdão. Aí, depois é só passar o... Colocá-lo o viés. Corta aqui na lateral, corta na outra lateral. Perdão. Corta aqui na lateral, corta na outra lateral. E tá pronto o tecidinho, tá bom? O pano de prato. Link pro Telegram. Link pro... Pra aula, como fazer os pontos decorativos. Vai tá tudo no encardes desse vídeo, tá? É só ler a descrição do vídeo, que vai tá lá. Espero que gostem. Deixa o seu curtir pra ajudar, tá bom? E eu deixo um beijo, Deus abençoe. E tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.